Chegamos! Maraca! Hoje vai ser 2x0. Vai ser 3x0. A baixinha falou que vai ser 2, eu acho que vai ser 3. Vai ser 2? Vai ser 3. É, nação! Olha o Danone! Flamengo 2x0. Fizemos um resultado muito bom para o primeiro jogo. Flamengo já tem a vantagem dos dois resultados iguais. Saiu hoje do Maracanã com a vitória positiva maiúscula. Flamengo amassou o Fluminense. Eu sei que eles não vão aceitar que a gente fale que foi um amasso, mas foi um amasso. Taticamente o Flamengo controlou o jogo o tempo inteiro. Teve superioridade no meio de campo. Jogou taticamente com muita inteligência. Tieti, vou falar, vou confessar, tá? Eu tinha medo de você não fazer o Flamengo dar certo. E, pô, vou falar, Tieti, tá bonito ver o Flamengo jogar hoje. Um time sólido, um time defensivamente que não sofre. E a gente hoje sai daqui, no primeiro jogo, pô, do mata-mata, com a vitória de 2x0. É claro que ainda tem o segundo jogo. Não dá pra gente chegar aqui e querer cantar a vitória, não. Pé no chão, humildade. Humildade, nação. Humildade, respeito os caras, mas, pô, foi um puta resultado. Humildade, no chão, humildade. Humildade, no chão, humildade. Humildade, no chão. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou águia! Eu sou águia! Urugu e águia! Olha o baixinho! Tá vendo aí? Tá vendo? Eu saí pra pegar alguma coisa. Aí, colombiano é muito sortudo. Primeiro tempo, jogo truncado. Ele desceu pra comprar as peixas do cachorro-peite das crianças. Aí o quê? Primeiro gol. Segura cebola. Agora, fim do jogo, ele desceu pra comprar água pras crianças. De novo? Olha pra lá. Mas eu sou saindo, o que acontece? Segundo gol. Nossa! Nação, isso é um pé quente. Esse colombiano é pé quente demais. Tá feliz, irmão? Ó. Tô calma nem no corpo essa felicidade hoje. Feliz demais, feliz demais. 2 a 0, meu gol! Ó, vocês tão vendo as imagens de um fim de Flafu no Maraca. Acabou, ó. Fechou tudo. Tem que ir, Chia. Tem que ir. Tem que ir. A Chia falou que tem que ir e eu vou. Ô, Beto! Vem cá. Tamo no Danone, tamo no Danone. Aí, ó. Danone. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.